O Tio Stark mandou aqui assim, Salve mestres, o que vocês acham da polêmica do curso de personal trainer? Grande abraço para vocês. Quer opinar primeiro, Juliano? Depois eu faço minha opinião. Você sabe o curso, né? Parece que é um curso de um ano, que é voltado só para musculação, onde a pessoa se tornaria um apto a treinar pessoas dentro da musculação. É que eu acho que o tecnólogo precisa de um prazo maior, Murcio, para ter o título de tecnólogo. Eu acho que são dois anos. Esse seria o curso mesmo... O curso de curso é uma formação técnica. Dê um nome lá, é uma formação técnica lá. Dê um nome lá para isso. Quando a gente fala de educação física, A grade do curso, ela atende a diversos segmentos. E o principal é para você trabalhar dentro de uma escola como um professor de educação física. Então você tem aula de recriação, você tem aula de todas as modalidades, futebol, atletismo. E muito pouco relacionado ao nosso esporte, musculação principalmente. Então é cinesiologia, principalmente ali, anatomia. A galera formada em educação física não sabe nem de estudo mecânica. Não, não estuda mecânica. Como é que pode entender de musculação sem entender o mínimo dos princípios de mecânica? O curso, esse curso técnico aí que está surgindo, a grade é muito mais direcionada para a área. Então ali, tecnicamente, você tem condição de sair do curso absorvendo uma quantidade de informação muito superior ao da própria educação física. Eu sou a favor, porque isso vai, tecnicamente, preparar mais o profissional que vai trabalhar dentro da sala de aula. De musculação especificamente. Outra área, não. Ele não vai conseguir trabalhar como um profissional de educação física qualificado dentro de uma faculdade. A minha opinião, se você quer trabalhar só com personal trainer dentro de uma academia, esse curso atende sim a sua necessidade e você vai sair com conhecimento mais direcionado do que dentro do curso de educação física. Esse já serve para atender todas as modalidades. Então, se você quer ser um treinador no futebol, na natação, no basquete ou qualquer outra modalidade, você ali com o curso de educação física, com certeza, você está apto e qualificado para isso. Já esse curso segmentado para o personal trainer é somente para quem quer trabalhar na academia. Agora eu vou fazer alguns contrapontos, Julião. E eu queria a sua opinião sobre isso. Primeiro contraponto. Um curso de um ano focado apenas em musculação, como você mesmo bem disse, vai trazer muito mais conteúdo do nicho do que quatro anos na faculdade. Mas, os quatro anos da faculdade faz com que a pessoa estude muito outras áreas e crie na pessoa a prática do estudo. Geralmente, uma pessoa que faz faculdade, ela tem uma ciência, ciência que eu falo da observância, tá? Uma ciência da importância de estudar. Porque um ser humano vive de repetir atos. Ele repetiu esse ato durante quatro anos. Certo? Uma pessoa que faz um ano desse curso, ela ainda não conseguiu conquistar a maturidade da necessidade de estudar. Minha preocupação, a categoria perder qualidade. Porque uma pessoa sai da faculdade, e de fato você tem razão, ela sai muito, mas muito abaixo do que ela precisa para poder se gabaritar como um bom profissional na área de musculação. Só que ele estudou durante quatro anos e ele vai continuar estudando. Você pode ver, o cara faz uma pós em fisiologia do exercício, o cara faz uma pós em área de treinamento, o cara lê outros livros. Você vê quantas palestras nós damos, os caras lá na palestra, geralmente são estudantes universitários. Por quê? Porque esses quatro anos educaram essa pessoa da importância de estudar. Dos cursos extracurriculares. E você vê que os professores de educação física, os bons professores, eles estão sempre estudando, cara. Eles estão sempre se atualizando, sempre buscando ali uma referência, um direcionamento para poder ali conseguir um conceito maior de como montar o melhor trabalho e conseguir sucesso em um mercado que é disputado. Isso. E a importância de estudar, porque ele aprendeu isso durante quatro anos da faculdade. É. A faculdade ensina isso, pessoal. É muito legal. Para quem nunca fez faculdade, se tem algo que a faculdade contribui muito para a formação de uma pessoa, é a pessoa que faz uma boa faculdade presencial durante quatro anos, ela tem um aprendizado da relevância de continuar estudando a vida toda. Isso é um ponto, Julião. Segundo ponto. A categoria, a precificação vai para o talo. Porque é uma lei de oferta e demanda. Hoje, há poucos bons profissionais. Sim. E eles são bem remunerados para isso. É fácil você ver, hoje, um bom personal trainer fazendo 10, 15, 20 pau por mês. Isso. Não é difícil. Aqui em São Paulo, pessoal, não é difícil, tá? Você vai numa boa academia, você vai ver um monte. Não, não é. Faz uma conta para mim, Mauricião. Um bom personal, ele dá oito aulas por dia, Julião. Oito aulas por dia, no mínimo a 100 reais. No mínimo, 100 pau. 100 reais. Certo? 800 por dia. 800 por dia. Vezes 20. 800 vezes 20. 16 pau. 16 pau, tá vendo? No mínimo. Um bom salário. Tem personal aí com 150, 200, 250 pau. Se pegar um januzão da vida, o janu deve estar cobrando uns 350 pau, velho. É, depende do nível aí do profissional. Exatamente, mas tudo bem. Mas vamos falar, 100 pau é um bom preço. É um preço médio para uma boa academia aqui em São Paulo. Agora imagina... De alto padrão. Todo ano, centenas, dezenas ou até milhares de pessoas se formando num curso rápido, raso, que não teve uma grade curricular robusta, apenas dirigida para a musculação, colocando a musculação. Quem é formado em Educação Física, melhor procurar outra área. É, eu acho que é assim. É, aí vai ser melhor procurar outra área. O curso de Educação Física, ele traz aquela amplitude para você trabalhar em... É um generalista. É, você trabalha em qualquer área ali que está ligada ao esporte. Isso é fato. Então, se você quer optar por ter uma facilidade ali para entrar em qualquer área, é através do curso de Educação Física. Agora, se você tem certeza que você vai atuar somente como personal trainer, está disposto ali a fazer esse curso e, após esse curso, continuar se especializando, indo atrás de novas informações, indo atrás de novas referências ou se aprofundando mais nas mesmas referências que vocês estão utilizando, é fundamental para vocês terem qualidade técnica, para serem inseridos nesse mercado que hoje realmente existe, mas é concorrido. Esse salário que o Renato está falando é relacionado aos melhores profissionais que você pode contratar. você tem uma outra realidade quando você vai em um interior, onde eu já vi aulas custando R$15,00. Então, você vai ter personal de R$15,00, R$30,00, R$50,00 a R$1.000,00 ali, dependendo do que você vai ter dentro da sua aula. E aí também, as academias, o que vai acontecer? Se a hora-aula já era um valor muito baixo, eles vão começar a tentar pagar menos até de R$10,00 por hora-aula. Um detalhe, tá? E o personal paga para a academia também trabalhar. Do que eu entendi, e detalhe, do que eu entendi, esse curso é por uma federação e a pessoa que realizar esse curso, ele não tem CREF. Não. Ele vai ter uma licença de uma outra federação, é um outro caminho. É um outro caminho. Então, haverá ainda um embate entre CREF e essa federação, porque o CREF não vai deixar assim. E você sabe qual que é o resultado disso? Você tem noção? Não tenho noção, Julião. É só você observar o mercado americano, que possui o curso de três meses de graduação para você trabalhar como personal trainer. E aí você começa a ver e entender quanto que é o valor de um verdadeiro profissional, o quanto que custa, o que aconteceu nos Estados Unidos. Mas, Julião, eu vejo pouquíssimas... Olha, eu já treinei em muitos Estados Unidos. Eu vejo pouquíssimas pessoas procurando personal trainer lá, cara. Então, menos pessoas procurando personal trainer e muitas bizarrices. As pessoas lá, como é cultural, as pessoas logo cedo começarem a treinar, eu vejo pouquíssimas pessoas bizarrices ao extremo. É muita bizarrice. Treinamento nos Estados Unidos, você vê cada bizarrice que aqui no Brasil, a gente ainda segura um pouco isso daí. Aqui a cultura de treinamento, ela tem um pouco mais de teor técnico aí, de aprofundamento científico. A presença de mais profissionais. Ainda assim, eu sei que você reclama muito do professor da academia, mas, por legislação, há uma obrigatoriedade de números de alunos na academia por professor. Nos Estados Unidos não tem, não. Não. Nos Estados Unidos não tem, não. Nos Estados Unidos é mal barato. Quando você paga uma aula avulsa, você assina um contratinho, você está locando um espaço na academia. Aí ele vem com um livrinho de professores, se você quiser contratar. Você tem um locando. Então você assume a responsabilidade de tudo acontecer com você lá dentro, porque você não é um aluno lá. Você é um membro. Diferente, hein? Você não é um aluno, você é um membro. Como um clube. Como se fosse um clube. Agora a última pergunta aqui. Sou formando em Direito e já trabalhei no Ministério Público por alguns anos. Trabalhar como profissional de educação física sem CREF é crime. Acho que esse curso seria muito mais bem aproveitado, sendo uma pós ou mestrado. Então vamos lá. Faz sentido o que você disse, mas uma coisa é fato. O CREF é o conselho que regulamenta a profissão. Essa federação está tentando uma outra via que não seja a CREF. Então você pode ter certeza que isso só vai dar certo se tiver regulamentação. Senão não vai dar certo, não é verdade? Sem regulamentação você está cometendo crime. Exatamente. Se der certo. Se der certo. Então, nesse momento, você tem toda a razão. Quem não tem CREF e treina, dá aula. Perdão. Quem não tem CREF e dá aula está realmente cometendo crime de exercício legal da profissão. Já acabou as perguntas, eu vou comentar só. Teve uma galera no chat que falou, pô, e por que técnico de futebol não precisa ter CREF? Mas é esse o caminho que eles querem seguir. O que eles querem seguir é o seguinte. Um técnico de futebol precisa de CREF? Um técnico de vôleibol precisa de CREF? Um técnico de basquetebol precisa de CREF? Por que um técnico de musculação precisa de CREF? A questão é, musculação não é um esporte. Não sei se você sabe. Musculação não é um esporte. Musculação é uma atividade física. Esporte, para ser esporte, envolve competitividade. Quando você entrar na academia, você está competindo só contra você mesmo. Então não é um esporte. O esporte da musculação é o fisiculturismo, que ainda é controverso. Para algumas pessoas é um esporte, para algumas pessoas é um concurso. Ele é reconhecido fora das Olimpíadas. Ele não é reconhecido pelo COE, que é o Comitê Olímpico Internacional. Porque eles veem como um concurso ao qual as pessoas mostram o corpo que é fruto de uma atividade física. Há uma competitividade? Há. Por isso que nós, atletas, nós intitulamos atletas e não modelos. Até porque, se fôssemos modelo, o Júlio era o modelo do capeta. Que feio! Ó, vamos lá. Não, vamos lá. Vamos lá. Renato. Desculpa, Julião. Julião, o pato está atordoado. Esse míssil, ele me esperava. Eu admito, quando eu fui treinar, eu pensei, eu não sou rico, eu não sou o mais inteligente, eu não sou o mais bonito, mas eu vou ser o mais forte. Foi isso que eu pensei quando eu entrei na musculação. Pronto. Eu vou bater nos caras. Pelo menos um... E agora, Julião? Pelo menos um camarãozão eu vou me tornar. Julião, hoje você tem shape, hoje você tem uma Porsche, você é rico, Julião. Não, o Julião está bonitão. E está bonitão. Conservado, conservado, conservado. Você está na melhor época da tua vida. Exato. Então, meus amigos. Ainda estamos no game. Vamos ver. O lance é esse. Eles querem mostrar que, da mesma forma que um técnico de futebol não precisa de crefe, um técnico de musculação não precisa de crefe. O problema é, um técnico de futebol, ele comanda uma equipe. E por trás da equipe existe professor de educação física, que são os treinadores, nutricionista, fisioterapeutas. Então, ele não cuida da parte técnica. Ele é um capitão ali. Ele cuida da parte tática. Exato. Agora, é igual, por exemplo, o coach de fisiculturismo. O coach de fisiculturismo não precisa ter crefe. O cara para ser preparador de fisiculturismo. Não existe. Ele não vai ser preso por exercício ilegal da profissão, porque ele é coach. Agora, um professor de educação física, ele não cuida da parte tática, ele cuida da parte técnica. É a mesma coisa quando você vai para a luta. Você acha que um professor de jiu-jitsu, um mestre faixa preta, teria que ter ali o seu crefe para poder estar atuando como mestre? A graduação dele da vida inteira não serve? Não é justa? Aí entra no que estão falando. Aí entra para o outro lado. Você acha que o Zagallo fez faculdade para ser o treinador da seleção? Eu lembro quando foi a regulamentação da educação física, queriam colocar capoeirista, queriam colocar todas as modalidades de luta, queriam colocar treinadores de futebol, todos eles dentro da lei do crefe. É óbvio que não conseguiram. É uma conversa muito longa. É uma conversa muito longa. E tem muitos interesses aí, né? Que vão desde financeiros até governamentais. Que vão desde financeiros até governamentais. Obrigado.